Fala, galerinha da Estudumar 800 e 801. Gente, estou trazendo a correção da aula anterior, né? Da nossa aulinha da semana passada. Gente, são operações usando dízimas periódicas, tá? Vamos lá, vamos resolver. Então, nós temos a dízima periódica 2,111, pontinho, 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 mais a dízima periódica 6,33 pontinho, pontinho, pontinho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é transformar isso aqui em fração. Eu não posso somar dízimas periódicas assim. A gente vai transformar em fração. Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou transformar esse 2,111 aqui em fração. Lembra que eu ensinei a transformar em fração usando? Vou botar um tracinho, menos um outro tracinho. Vamos procurar aqui, saber quem é o período. E o número de algarismos do período. Vou botar só o número de A a G. Número de algarismos, tá? Então, gente, essa dízima periódica é simples. O período é 1, é o número que se repete à direita da vírgula. E esse 1 é formado por apenas um algarismo. Vou preencher esse primeiro, a fração aqui, esse traço de fração. Sempre eu pego o número que está à esquerda da vírgula, que é o 2. Ao lado dele, entra o período, virou o número 21. Aqui, sempre, em uma dízima periódica, a gente pega o número que está à esquerda da vírgula, que é o 2. Embaixo, vou brincar de colocar 9, um 9 só. Então, se eu coloquei o 9 aqui, coloco o 9 aqui também. Então, 21 menos 2 dá 19, né? 19 nomes. Show, gente? E agora, vamos achar a dízima periódica 6,333, né? Pontinho, pontinho, pontinho. Usando nossa brincadeirinha, né? Tracinho, menos, outro tracinho, tá? Então, o que é o período, né? Período é o número que se repete à direita da vírgula. E a gente tem que saber também o número de algarismo dele, né? Pontar somente a g. Bem, o período é o número que se repete à direita da vírgula, é o 3, né? E ele é formado por apenas um algarismo. Preencher essa fração aqui, sempre pegando o número que está à esquerda da vírgula, o 6. Ao lado dele, entra o período, formou o número 63. Para preencher essa fração aqui, só pego apenas o número que está à esquerda da vírgula. Embaixo, eu vou colocar 9, um 9 aqui, outro 9 aqui, porque só tem um algarismo, o período. Então, 63 menos 6 dá 77, né? Opa, não, nada a ver isso, gente. Isso aqui é 77. Errei aqui. Dá 57, tá? 57 nonos. Tá bom? Então, agora é só somar, né? Somar a primeira fração que a gente achou, não importa a ordem que a gente está somando. Se fosse uma subtração, tinha que ter ordem, tá? Mas vamos nas ordens das frações, tá? Respectivamente, tá? Então, ficou... Ficou 57, mais 19, somar, né? 9 mais 7 dá 16, sobe 1, 76. Então, ficou 76 nonos, né? Então, essa é a resposta da nossa letra A. Certo, gente? Então, é isso. É? Então... É... Então, vamos lá. Vamos para a outra, tá? Viajando aqui. Vamos para a letra B aqui, também uma dízima periódica. A gente vai ter que transformar cada uma em fração e fazer operação com as frações geratriz. Opa! Estou viajando aqui na maionese. Aqui é 15. 15. Pontinho, 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 né? Então, uma dízima periódica simples de período igual a 15, né? Então, período é o número que se repete à direita da vírgula. Então, período é igual a 15. Esse número é formado... Números de algarismos. Ele é formado por dois algarismos, tá? Então, a gente já sabe que a gente vai botar dois novos embaixo. Vamos para cá. Primeiro, o número que está à direita, à esquerda da vírgula, o 4. Ao lado dele, o período é o 15. Então, formou o número 415. Aqui, gente, a gente sempre pega o número que está à esquerda da vírgula. Numa dízima periódica é simples. Bem, como tem dois algarismos, o período... Vamos colocar dois novos, né? Então... Beleza? Então, 415 menos 4, 411, né? 411 sobre 99. Daria para simplificar. Mas, para não ficar... Para não ficar... Frações com denominadores diferentes... Vou deixar assim, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer... Vamos achar geratriz da segunda dízima periódica, que é igual a 2,12... Opa! O que ele botou da vírgula? 12,12... Pontinho, pontinho, pontinho. Coloco o traçozinho aqui de fração... Menos... O outro traço de fração. Então, a gente tem que saber que é o período dessa dízima aqui. Período... É o número que se repete, né? E ele é formado por quantos algarismos? Então, o período é o 12, né? Beleza. E ele é formado por dois algarismos. Vamos para lá. Primeiro, a gente pega o número que está à esquerda da vírgula. É o 2. Ao lado dele, o período formou o número 212. E aqui sempre a gente coloca o número que está à esquerda da vírgula. É o 2. Embaixo, vamos brincar de colocar noves. Como tem dois algarismos em período, 2,9. Aqui, 99 também. Então, ficou 212 menos 2, 210. Sobre 99. Então, gente, ficou... Já achamos a geratriz das duas dízimas. Só que agora é uma subtração, né? Ele quer que você subtraia as dízimas periódicas. Fica aqui em cima. Então, vamos lá. Então, fica 411 sobre 99. Menos 210 sobre 99. Como os denominadores são iguais, repete o denominador. Em cima, a gente subtrai, né? Então, vamos levar lá para o rascunho lá em cima, né? Vai ficar 411... Menos 210... 1 menos 0, 1, né? 1 menos 1, 0. 4 menos 2, 2... Sobre 999. Quer dizer, 99. Resolvemos a letra B. Gente, a letra C tem uma dica prática de resolver isso. Bem legal essa dica. Toda vez que for... Toda vez que a dízima periódica for simples, tá? Se for uma dízima periódica simples e começar pelo zero, a gente coloca o traço de fração, um único traço, coloca o período e vê quantos algarismos ele tem. Um só. Então, vai ser um 9 só. Então, essa dízima periódica aqui é igual a 7 nonos. Dividido. Mesma coisa aqui, essa dízima periódica aqui. Coloca um traço de fração. Coloca o período em cima. E quantos algarismos ele tem? Um só. Um 9 só. Então, ficou a fração 7 nonos dividido pela fração 4 nonos. Gente, divisão de fração. Vamos usar a definição. A gente repete a primeira fração. E multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse 9 vai pra cima e o 4 vai pra baixo. Gente, toda vez que tem 9 aqui, toda vez que os números na diagonais são iguais, tá? Ou na diagonais, ou um em cima do outro, né? Um em cima do outro é 1, né? Mas, na maioria das vezes, nas diagonais, a gente corta e coloca 1. Fica mais fácil de trabalhar, ó. Então, ficou 7 vezes 1, 7. E 1 vezes 4, 4. Então, ficou a fração 7 quartos, tá? Tranquilinho, 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 tranquilinho. E agora, professor, e aquela letra dele? A letra dele que é a raiz quadrada de uma dízima periódica. Gente, essa questão aqui que é no concurso do bombeiros, tá? Essa é a questão bem legal. Então, a primeira coisa que você faz quando achar uma dízima periódica dentro do radical, né? Você vai primeiro transformar ela em fração, né? Então, vamos lá. Vamos transformar isso aqui em fração primeiro. Então, vamos transformar o 7 vírgula 1, 1, 1. Vou botar todos esses 1 que tem lá dentro, né? Não precisa colocar todos. Basta a gente colocar a reticência. E a gente vai transformar em fração como a gente brinca, né? Bem, o período e o número de algarismo dele. Tá? Eu tô abreviando o número de algarismo, tá? O período aqui é 1, né? O número que se repete. Ele é formado por apenas um algarismo. Vamos lá. Vamos preencher isso aqui. Essa primeira fração aqui é o número que está antes da vírgula. Beleza. E ao lado dele entra o período. Show? Aí, aqui embaixo, a gente vai brincar de colocar noves. Então, quantos noves a gente vai colocar aqui? Um nove só, porque a a dízima só tem um algarismo. A meu período só tem um algarismo. E, opa, a gente esqueceu de preencher aqui. Aqui, sempre entra o número que está antes da vírgula. É o sete. E o nove vai ser repetido aqui. setenta e um menos sete dá sessenta e quatro. Embaixo, nove. Tá? Então, o que a gente queria, a gente já tem. A gente já sabe que essa essa dízima periódica aqui é igual a sessenta e quatro nonos. Então, vamos colocar dentro do radical sessenta e quatro sobre nove. Bem, ele quer uma raiz quadrada de uma fração. Raiz quadrada de uma fração é a raiz quadrada do numerador. Raiz quadrada de sessenta e quatro é igual a oito. E raiz quadrada de nove é igual a três. Então, a raiz quadrada de sete vírgula um é igual a oito terços, gente. Show? Então, não, não foi essa questão, não. Caiu na prova dos bombeiros foi foi outra questão que também geraria uma fração mais parecida com essa. show? Um abraço. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham acertado, né? Que, poxa, isso que é mais importante aí. Então, corrijam, comemorem os acertos e corrijam os erros. um pouco a tarde, tchau, Obrigado.